Olá pessoal, eu sou Paula Santana e estamos aqui com mais um GPS Entrevista na Casa Cor e hoje a nossa conversa é com a médica doutora Priscila Proença, idealizadora do método Saúde Integral e especialista em Medicina do Estilo de Vida. Doutora Priscila, que bom receber você aqui, que prazer. É um prazer estar aqui com vocês, GPS, mais uma vez, seu público. Um prazer. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente está super curioso para saber o que é Medicina do Estilo de Vida. Então, Paula, a Medicina do Estilo de Vida, ela surgiu nos Estados Unidos como uma forma de conter o avanço das doenças crônicas causadas pelo estilo de vida disfuncional. Então, é uma parte da medicina, que não é uma especialidade, mas uma área de atuação, onde a gente vai estudar o impacto dos hábitos negativos, do estilo de vida disfuncional e promover, propor mudanças positivas para que a gente tenha mais saúde e qualidade de vida. Incrivelmente, o país, acredito eu, que mais promove essa disfunção, os Estados Unidos, é também de lá, é a fonte, talvez, desse reestabelecimento da saúde. Hoje, nós somos disfuncionais em que, exatamente? A gente, na verdade, a gente tem levado há muito tempo uma vida bastante desregrada, né? E aí você considera que essas disfunções são quais? Eu sou disfuncional, por exemplo, em que? Bom, você é disfuncional se você está sedentária, se você consome excesso de álcool, se você é tabagista, se você não tem uma alimentação equilibrada, se você não tem um sono reparador, se você não gerencia seu estresse e a sua ansiedade e se você não tem conexões sociais saudáveis, que também é um pilar da medicina do estilo de vida. Então, quer dizer, a gente tem que ser tudo isso porque a gente não dá conta, né? De ter essa vida ali toda regrada, mas, obviamente, uma coisa ou outra colabora e a gente tem que ir se adaptando. Em que momento você acha que nós nos encontramos? Hoje, no dia de hoje, a gente está completamente fora ali da casinha, como as pessoas dizem? Você tem encontrado pessoas muito desconectadas de si mesmas? Paula, olha só um dado interessante, né? O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar no ranking do país mais ansioso do mundo. Olha! Então, quando a gente está falando aí de um pilar importante, que é o gerenciamento do estresse, eu julgo que o Brasil hoje, a maior dificuldade hoje das pessoas é realmente com o estresse e o controle do excesso da ansiedade. E através dessa disfunção, a gente tem outros problemas também, obviamente, né? Como o sono ruim, a desregulação metabólica, hormonal, a própria obesidade, né? Hoje a gente sabe que um dos maiores causadores de ganho de peso se chama comer emocional. E isso vem da falta de gerenciamento do estresse e da ansiedade. Menina, por que o Brasil, que todo mundo acha gente ali super tropical, super alegre, super feliz, super festivo, por que nós somos os mais ansiosos do planeta Terra? Olha só, quando você vai observar o estilo de vida mundial, especialmente nas zonas azuis, que são aquelas zonas onde a gente tem maior número de zonas mediterrâneas, nem todas as mediterrâneas, tá? Okinawa, no Japão, por exemplo, é uma zona azul e ali a gente vê a presença de muitos centenários, assim como a Creta, que é uma ilha grega, assim como a Sardenha. Então, assim, o que a gente percebe? Há uma diferença de estilo de vida, tá? Desses países europeus ou na ilha de Okinawa, que se referem justamente a esse estilo de vida. Então, um exemplo, eles movimentam muito mais que a gente. Então, o movimento, ele está presente o tempo todo. O carro não é quase utilizado. É verdade. E mesmo os idosos, centenários, com 95 anos, eles estão superativos. Eles possuem hortas, eles estão em movimento. Então, esse... Sobem ladeiras, né? Aquelas ruas de pedra, né? Milenares. Exatamente. Então, esse é um fator interessante que a gente observa nessas zonas azuis, nesses povos mais longevos e com qualidade de vida. Outro fator muito importante, a alimentação industrializada. Então, os países de terceiro mundo, eles, depois da onda da industrialização americana, a gente absorveu isso e a gente ainda não melhorou o suficiente. A gente, na verdade, tem que regredir um pouco em relação à questão dos industrializados e buscar uma alimentação mais natural, mais próxima dos nossos avós. A alimentação é um ponto importante. Então, assim, outro ponto importante que a gente observa nesses povos é o senso de comunidade e de socialização. A gente tem muito isso aqui. Porém, eles têm de uma forma muito mais profunda. O vínculo que eles formam são vínculos profundos. Eles têm comunidade de apoio um ao outro. Se um fica doente, eles se reúnem, arrecadam para cuidar daquele lá. Então, isso já é documentado cientificamente. Isso eleva a longevidade. E você está entrando numa circunstância sociocomportamental. Ou seja, tem tudo a ver com o seu processo ali de... A gente está falando de emagrecimento. Já entramos no emagrecimento, né? Da qualidade de vida, então. Exatamente. Porque, assim, o ganho de peso, ele é multifatorial. Não tem somente uma causa. É uma condição complexa. E a gente percebe que o comportamento, o estilo de vida, conta muito. E tem algo que conta muito também, que é o comer emocional. A gente sabe que a alimentação é um regulador de emoções. Então, é facilmente estressado, ansioso. Eu vou canalizar, eu vou compensar, tentar regular essa emoção negativa com prazer e a felicidade de uma guloseima. Priscila, é sempre a comida o nosso destino diante ali de uma aflição? Não, Paula, não é só. Mas, veja bem, a comida é algo muito acessível, socialmente aceita. Então, é muito fácil realmente canalizar isso em algo que está ali, super acessível. Está presente em todo momento. E é uma fonte de felicidade e prazer. É diferente, por exemplo, de compras. Tem pessoas que canalizam muito nisso. Mas é muito mais difícil, um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Alimentação, não. Está ali na minha casa, na minha geladeira, na minha prateleira. Então, constantemente eu tenho uma tendência, se muito ansioso, muito estressado, a canalizar, a compensar a comer. E isso é inconsciente, tá? Você não tem essa consciência. Vou ali porque eu fiquei estressada e vou ali comer um hambúrguer. Na maioria das vezes você não tem. Esse é o nosso subconsciente que já vai. E assim, a gente não vai numa maçã, né? A gente não vai num melãozinho, você vai direto no chocolate. Por quê? Uma coisa gorda, aquela coisa do eu mereço, né? Eu preciso, é necessário. Porque eu preciso de doses elevadas de dopamina e serotonina. E eu consigo isso em fontes de prazer. E aí, então, a gente sabe que os alimentos mais prazerosos são geralmente as guloseimas. Porque também a gente deturpou o nosso paladar em relação a isso. Quem deturpou? Os nossos pais. Aí vou falar assim, os nossos antepassados, vamos dizer assim, nem tudo é culpa do pai e da mãe também, né gente? Exatamente. Isso veio desde quando? Quando que a gente deixou, nós brasileiros, quando que nós deixamos de comer bem? Porque até pouco tempo atrás eu lia que o brasileiro tinha um prato super saudável e colorido. Arroz, feijão, salada, carne e às vezes até uma batata, enfim, alguma coisa. Enfim, tinha tudo ali que na medida certa tornava-se um hábito saudável, né? Sim. Olha, eu não coloco os pais como os principais, porque podem errar um pouquinho. Mas a verdade é que se você observar na década de 80, a gente teve um boom aí dos alimentos industrializados. E naquela época era legal eu comprar papinha pro meu bebê da Nestlé. Sabe? Não sei se eu posso dizer marcas, mas... E aí veio, e aí colocaram, a indústria colocou como algo legal eu ter essa praticidade, tudo prático. Vai lá, abre, tá na lata, eu compro um monte. E aí veio também a necessidade de vender muito isso, porque aí vem a questão econômica da indústria. Então fizeram alimentos mais palatáveis. Era a era do consumo, né? Do consumo. Era a era do consumo. Exato. Naquela época que ir pros Estados Unidos era algo que todo mundo fazia, queria. E queria imitar o estilo de vida da alimentação também americana. Porque isso surgiu lá nos Estados Unidos, né? Era um comando mesmo do governo pra que se vendesse mais alimentos industrializados. E aí fizeram alimentos cada vez maiores, mais coloridos, mais açucarados. E aí a gente deturpou o nosso paladar também. Conhecendo isso, as nossas papilas vão achar que uma maçã não é legal, não é tão gostoso. Mas se você faz o exercício contrário, fica um tempo sem esse excesso de estímulo das papilas, do açúcar, da gordura, você começa a voltar a ter prazer e sentir prazer nos alimentos naturais, no doce natural. E aí o desdobramento disso ali, fisiologicamente falando, que eu entro num processo que nem eu mesma percebo, só vou perceber quando eu estiver na balança, o peso lá em cima, a roupa não serve mais. Mas quais são os outros fatores que esse excesso, esse comer equivocado, provoca na gente? Então, o primeiro é muito óbvio porque eu vou ter um excesso de calorias. Então eu vou ganhar peso porque eu tô consumindo mais do que eu deveria. Todos esses alimentos são hipercalóricos, a maioria deles, certo? Segundo, que esses alimentos, eles são altamente inflamatórios. E aí que vem toda uma cascata de alterações, não só na balança, mas aí afeta toda a minha saúde. Então, começa a desbiose, alteração da produção de neurotransmissores cerebrais, aumento do envelhecimento, aceleração, na verdade, do envelhecimento precoce e o surgimento de outras doenças. Porque quando a gente tá falando de envelhecimento e de doenças, a gente tá falando de inflamação. Eu só envelheço, eu só fico doente porque eu fico inflamado. E aí, o industrializado, o que ele tem ali de altamente inflamatório? Os aditivos. Para um leite ficar ali na gôndola seis meses, ele tem uma quantidade absurda de aditivo químico. Então, às vezes, as pessoas acham que tem, às vezes, uma intolerância quando tomam leite. Na verdade, ele tem uma intolerância ao aditivo químico, porque está totalmente repleto ali. Então, assim, é algo que impacta não só a balança, mas a minha saúde como um todo. Então, doenças autoimunes, quando eu estou em inflamação crônica, eu abro essas doenças. Eu tenho na genética, mas se eu tenho uma alimentação anti-inflamatória, um estilo de vida bacana, às vezes, eu não vou abrir essa doença. Mas se eu estou inflamado, a chance é bem maior. Isso acontece também com displasias, com tumores, cânceres, né? Então, a gente tem que realmente olhar para essa questão do industrializado e melhorar a alimentação como algo muito sério, muito importante. E a gente continua comendo industrializado, ingerindo industrializados, tanto quanto na década de 80, que foi aquele período explosivo, ou esse movimento, essa onda do orgânico, do vegano, do vegetariano, do... São tantas as denominações que, né? Isso aí, obviamente, faz todo sentido. Mas já existe um caminho de... Esse caminho de volta para a origem, de você voltar a comer o que a terra produz, por exemplo? Ah, com certeza. A gente já vê isso acontecendo, né? A gente enxerga isso vendo um número crescente aí de estabelecimentos, de fornecedores de alimentação vegana, vegetariana. Com certeza tem. Mas a gente ainda tem que evoluir muito. Ainda tem que haver uma mudança maior do que já está havendo. Mas a gente já vê esse movimento, sim. O veganismo, ele vem crescendo muito, né? Até mais que o vegetarianismo, porque é algo que vai até mais profundamente ali. Porque o vegano é um estilo de vida. O veganismo é um estilo de vida. Vai muito além do que não comer carne, né? Isso é interessante. Isso está deixando a gente animado. Mas a gente tem ainda uma batalha muito grande para aumentar essa conscientização e para que as pessoas melhorem cada vez mais. Até porque as pessoas que têm acesso a esse tipo de alimentação, né? Em geral, tem o conhecimento e o acesso. E, na verdade, não existe ali uma política pública instalada, né? Que ali, que faça com que a população, de modo geral, passe a consumir coisas que sejam mais nutritivas. Uma vez eu estava lendo um artigo que dizia assim, não é a comida boa, que é cara, é a barata, né? Que é ruim, que é barata, né? Então, é um pouco isso. Qual é a solução que você prevê para esse tipo de mundo inflamado que a gente vive hoje? É, a minha sugestão como médica é sempre a gente tentar introduzir os alimentos mais naturais como a base da alimentação. E aqui eu não quero ser utópica para dizer que a gente precisa ser vegetariano ou vegano. Na verdade, a gente tem estudos que mostram que não é o vegetariano, nem o vegano, nem o carnívoro, mas aquele que a base da alimentação é vegetal. Então, assim, eu posso comer um pouquinho de carne, mas a minha base tem que ser vegetal. Tem que ter muitos vegetais no meu prato e essa base tem que ser realmente constante. Aí sim eu vou estar realmente desinflamado, eu vou estar numa alimentação realmente saudável. Então, hoje o que a gente sabe, os estudos mostram que qual é a melhor dieta do mundo a ser seguida? É a dieta baseada em plantas. O que não significa que não pode ter uma proteína animal, mas é uma parte pequena em meio a um vegetal em abundância, vamos dizer assim, tá? Então, se a gente for pensar num prato de almoço, é muito simples a gente conseguir isso. O arroz é um vegetal, o feijão é um vegetal. Aí eu coloco uma salada, algumas verduras e um pedaço de carne. Não é difícil. Pode ser uma carne vermelha. Pode, mas para toda carne vermelha você tem que ter o dobro de vegetais. Visualmente falando, botei esse pedaço, esse tantinho aqui, dois tantinhos desse para os vegetais. Exatamente. Para você não ter os efeitos deletérios da carne vermelha. Vegetal inclui verdura e legumes. Tudo que vem de planta. Tudo que vem da terra. Da terra, planta, verde. E você acha que nós somos capazes de fazer essa mudança por meio da medicina, essa mudança de estilo de vida? Porque esse é um trabalho bem processual, né? Primeiro vem a conscientização, né? Você precisa entender o que você vai perder com isso. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Porque aí me impacta. Quando eu vejo que eu abri uma doença, que eu estou envelhecendo, que, enfim, meu sono não é bom. Aí eu falo, não, isso é importante. Então eu acho que a primeira coisa é a gente precisar entender o impacto disso na nossa saúde. E segundo, a gente precisa de apoio de profissionais que mostrem pra gente que isso é perfeitamente possível. Então assim, no consultório, por exemplo, a gente trabalha muito 80-20. O que que é isso? 80% da minha dieta, da minha base, ela é uma dieta saudável. E 20% de exceções. Então tem o meu vinho, tem às vezes o meu docinho, tem, mas é 20%. O que eu não posso é colocar a exceção como base. Então é sobre isso, porque muita gente acha assim, mas é impossível, eu vou comer só vegetais? Nunca vou comer um doce, eu nunca vou tomar o meu... Não, não é isso. Base não é 100%, base é 60%. Concorda? 50% e 5% já é uma base. Essa sua dica, essa foi a primeira vez que eu ouvi. Então 80-20, 80-20 então você é uma pessoa saudável e magra. Veja bem. Ou não necessariamente. No processo de emagrecimento, nem sempre é 80-20. Na maioria das vezes é 90-10. Então se eu estou precisando perder peso, eu vou fazer 90 certinho e vou ter 10% de exceção. Durante um tempo? Durante um tempo. Atingi o objetivo do peso, agora eu estou visando saúde. Aí a gente trabalha com 80-20. 80% do meu tempo eu estou em uma dieta saudável. E 20% eu tenho exceções. E você consegue ter êxito com as suas pacientes no 80-20? Sim, com certeza. 20 faz diferença. É o 20% que a gente pode, é o 20% que é preciso. Porque se eu inverto isso, aí eu estou muito disfuncional. Se 80% são as exceções, a guloseima, a fritura, o excesso do álcool, não dá para ter saúde. É verdade. Não, eu fico até pensando, será que tem gente aqui que tem 80-20% ou ao contrário? Há muitas. Deve ter, né? Há muitas. É justamente essa inversão que a gente mais vê hoje. E assim, a gente está vendo, a gente na verdade está numa pandemia de ganho de peso. A obesidade é pandêmica. No mundo? No mundo. E no Brasil? No Brasil também. 55% dos brasileiros estão fora do peso. Tem solução? Eu acho que é isso que a gente acabou de falar. Um pouco de política pública para que isso que você está falando se torne acessível às maiores camadas da população, né? Exatamente. E é isso. E buscar entender e, assim, o que eu digo, a parte da política pública ela é muito importante e ela até já está acontecendo em algumas escolas. A gente vê a melhora da merenda escolar. A chegada dos nutricionistas, né? Dos nutricionistas, né? Antigamente. Mas eu acho que ainda tem que ter um esforço maior aí da mídia também, né? De disseminar essas informações. De disseminar. A mesma forma como a gente alerta sobre o cigarro, sobre o excesso do álcool, de drogas, a gente tem que alertar sobre o excesso na alimentação porque acaba se tornando tão maléfico quanto o tabagismo, quanto o alcoolismo, tá? Então, é sério. É muito sério. A gente tem que tratar com essa seriedade. E foi por isso que você desenvolveu o método saúde integral? Não exatamente, mas esse é um dos pilares do método. Então, a ideia do método integral health era avaliar o paciente como um todo. Porque, veja bem, eu posso te ajudar a mudar a sua alimentação, mas e se você não tem um sono legal? Se você não está em equilíbrio dos seus neurotransmissores, dos seus hormônios? Eu vou estar resolvendo uma parte da sua saúde. Então, a ideia é te olhar como um todo para que realmente você veja uma diferença muito grande, positiva na sua saúde física e mental. Então, esse é outro ponto muito importante do método que a gente avalia com muito cuidado, essa parte emocional do paciente. então, importa a minha ansiedade, importa o meu estresse, a minha irritabilidade, porque, assim, a gente não desconecta, não desconecta o corpo da mente e dos meus hábitos. Nós somos um resultado dos três. Então, a ideia é essa, é realmente olhar como um todo. Porque, quantas vezes você, às vezes, vai no profissional olhar uma parte, depois tem que o outro olhar outra parte, aí fica meio disperso. E quando você acha um que olha tudo, você fala, ai, meu Deus do céu, pronto, resolvido, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, esse protocolo faz parte da sua metodologia de trabalho. Quando eu chego no seu consultório, o que você faz comigo? Você me revira de cabeça para baixo? Exatamente. A gente vai fazer um check-up metabólico, laboratorial, que é uma parte da avaliação. E a gente vai fazer uma outra avaliação, que é muito importante, que é clínica, onde ali a gente vai conversar por aproximadamente duas horas, onde nesse tempo a gente vai fazer um teste. Uma terapia, né? Também, faz parte. A gente faz um teste de neurotransmissores, de avaliação de déficit de neurotransmissores, avalia os hormônios, vê como que é a sua vida social, familiar, suas interações, tudo isso baseado nos pilares da medicina do estilo de vida, né? Então, assim, basicamente, a gente vai olhar a alimentação, os hábitos, saúde sexual, equilíbrio metabólico, hormonal, as conexões sociais saudáveis e a sua saúde intestinal. Então, a gente está olhando tudo, na verdade, quando a gente faz isso, né? E aí você pega esse resultado e você chega a um diagnóstico e aí inicia o tratamento, é isso? Sim. Depois de toda essa avaliação minuciosa, corpo, mente e comportamento, a gente faz um relatório para o paciente de todos os diagnósticos, impressões que a gente teve, sugestões, se precisa fazer algo na terapia, se precisa nutricionista, se precisa, enfim, tô sedentária, ele vai ter orientação de tudo, do exercício até a uma terapia hormonal, se for o caso, se ele necessitar para equilibrar. Então, ele vai ter todo um planejamento que a gente chama de Health Planning, onde ele vai ter ali todas as sugestões e propostas de tratamento para atingir, de fato, a saúde física e emocional. E aí você cria um protocolo dentro de um tempo, de um período determinado, e aí o seu paciente vai entrando nessas cabines, nessas células, e ali ao longo do processo ele vai melhorando ou atingindo os objetivos. É assim que funciona. Exatamente. E aí você, porque você tem uma visão também um pouco holística disso tudo, né? Você tem a parte de meditação, de mindfulness, tem yoga também, não é isso? Sim. Como eu disse, a parte emocional e mental é muito importante para a nossa saúde. Acho que a pandemia veio e mostrou para a gente o impacto da nossa saúde emocional na nossa saúde física, porque às vezes a gente se importa muito com o físico, né? Mas muitas vezes você vai ver origens de doenças que estão no lado emocional. Então, para dar suporte a essa proposta de tratamento que eu faço, a gente tem na clínica o SPA de bem-estar. Então ali a gente tem as aulas de yoga, de meditação, as massoterapias, terapias de relaxamento para o paciente que está com muito estresse, muita ansiedade, depressão, suporte do educador físico. Então a gente tem tudo ali para ele realmente pegar aquele protocolo e colocar em prática. Então a gente ajuda ele do início ao fim. É uma jornada, a gente chama de jornada. Isso aí, isso é sensacional, né? Porque você entra ali com... Estou indo na minha consulta para emagrecer. E aí chega lá, você tem todo um desdobramento, né? Você é desnudado lá dentro e aí você descobre que para emagrecer você precisa cuidar, né? Ter esse autocuidado, né? E aí a gente entra um pouco no autoconhecimento. Qual a necessidade da gente se autoconhecer, né? Se permitir essa caminhada aqui para dentro para a gente descobrir onde é que a gente se encontra dentro desse processo, como é que a gente pode melhorar, o que depende de nós e o que depende de um medicamento, por exemplo. Existe um pouco isso, essa leitura de si mesmo? Ah, com certeza. O autoconhecimento é um pilar, é um ponto que a gente incentiva muito para o paciente buscar, porque eu costumo dizer o seguinte, só se cumprimenta quem se conhece. Então, eu preciso entender o meu mecanismo, os meus mecanismos emocionais, porque muitos comportamentos ou muitas doenças que eu tenho vêm daí. Mas se eu não reconheço isso, como que eu vou tratar? Então, assim, eu vou contar, eu vou te dar um exemplo de um sintoma físico que vem de um aspecto emocional. A constipação intestinal, a prisão de ventre, é algo muito comum entre as mulheres. Mas existe a constipação que é mais grave. O paciente realmente fica, às vezes, semanas sem evacuar. Nesse caso, não são todos, mas eu tenho alguns casos de constipação, por exemplo, que o problema foi um abuso psicológico na infância. Outro tipo de abuso. E você consegue acessar isso? Acessamos isso para poder tratar um sintoma físico. Então, vai, doutora, eu não evacuo normalmente. Há casos que a gente vai aprofundar na história familiar e psicológica do paciente para ajudar ele nesse sintoma físico. Então, é justamente quando o paciente vem por um motivo, na verdade, a gente vai estar olhando ele todo. e a gente quer que tudo se encaixe e entre em equilíbrio. O que ele acha, o que ele deseja é só a pontinha do iceberg, né? Ponta. A gente fala assim, a gente tem um slogan que, por exemplo, na questão da obesidade, não é só perder peso, é ganhar vida. Então, tem que restaurar o sono, a libido, tem que ter energia, tem que gerenciar o estresse, tem que ter humor estável. Isso é vida. Isso é vida. Eu acho que tem muita gente que está na sobrevida, né? Hoje, a gente está tendo um índice do que se chama atualmente, né? Sempre tem os termos da moda ou burnout. Não sei como se chamava isso antigamente, mas uma estafa, talvez. E isso cada vez mais comum. Acho que talvez a gente tenha perdido um pouco a medida, né? Até onde ir, quando a gente tem que parar, dividir os horários, né? Ou até os momentos ali do... Acho que é o Mindful, né? Neste também. Então, você acha que além dessa epidemia que a gente está vivendo da obesidade, a gente também está vivendo uma epidemia de... Aí, eu vou colocar tudo no mesmo saco, né? De depressão, de ansiedade, de estresse. Você considera isso também uma doença? Com certeza. Na verdade, a curva, ela acompanha. A curva da obesidade, ela acompanha a curva da ansiedade, da depressão e do estresse. Ah, elas caminham juntas? Juntas. Estão sempre crescendo. Então, todo mundo que está com excesso de peso, ele tem um fator de ansiedade ou algo parecido? Praticamente 100%. Tá? Então, assim, hoje é um problema muito sério essa questão da ansiedade. Como eu falei, o Brasil é o país mais ansioso, que se sente mais ansioso e estressado. E você conseguiu identificar o porquê? É um conjunto de fatores. Mas o que eu digo assim, a balança é o principal. Tudo bem que eu trabalhe, tudo bem que eu me esforce, mas eu preciso contrabalancear isso. O que acontece hoje é que as pessoas não estão tendo o gerenciamento desse estresse. Os momentos de lazer, de hobby, ficam para trás. Então, se eu excesso de trabalho sem isso daqui, aí eu tenho um problema. Então, eu preciso gerenciar melhor essa questão do meu excesso aqui dos estressores com os facilitadores, vamos dizer assim, que vão promover a melhora da serotonina, que é do bem-estar, da dopamina, que é a energia. Porque se eu fico só aqui, eu vou ficar cansado, eu vou ficar ansioso. Às vezes eu chego uma depressão, às vezes eu chego um transtorno de ansiedade. Isso a gente olha muito lá na clínica também. Porque hoje, assim, 98% de todo mundo que me procura, por mais que seja por outro motivo, vai ter essa questão para a gente tratar também. O excesso de ansiedade, o estresse, afetando alguma coisa da saúde dele. E aí, nessa nossa conversa, você já falou mais ou menos três vezes dos neurotransmissores. Eles são muito importantes. Eles estão... Qual a importância, que papel que eles têm na nossa vida? Sim. Olha, eu costumo dizer que os hormônios e os neurotransmissores são as moléculas mestras. Então, assim, o que é? O neurotransmissor é o quê? São neuromoléculas de sinalização que a gente produz cérebro e intestino. Tá? São eles os principais. Você vai reconhecer agora serotonina, gaba, dopamina, norapinefrina e alguns outros. Esses são os principais. Esse finalzinho mina aí deve ser muito importante, né? Porque... Todos são muito importantes. Muito presentes. Para você ter ideia, a serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor envolvido na depressão e na ansiedade. Quando eu estou falando de cansaço, falta de memória, falta de iniciativa, procrastinação, baixa libido, eu estou falando de dopamina. Quando eu estou falando de falta de paciência, irritabilidade, distração, comer emocional, eu estou falando de gaba. Agora, imagina se isso está em desequilíbrio. Você está irritada, você está cansada, você está ansiosa, você está mais triste, mais negativa, você come mais por causa do comer emocional. Então, a base do meu tratamento é tratar os neurotransmissores, equilibrar esses neurotransmissores. Então, essa é a sua base de pesquisa, eu estou enganada. Sim. E isso é o que eu acredito e é o que eu faço no consultório para conseguir todos os outros pilares. Alimentar corretamente, fazer exercício. Antes disso tudo, eu preciso equilibrar esses neurotransmissores e os hormônios, porque senão a pessoa não consegue. Como uma pessoa cansada, sem dopamina, vai ter energia iniciativa para fazer exercício? Não tem, né? Como uma pessoa sem serotonina vai ficar sem o chocolate, sem o doce? E aí você já gera um nível de ansiedade, provoca um nível de ansiedade na pessoa, porque ela não tem condição de te dar aquilo no momento. Primeiro a gente equilibra e aí as coisas vêm com facilidade. Eu costumo dizer que uma pessoa equilibrada é uma pessoa empoderada. ela consegue tudo. Perder peso é algo que vem naturalmente quando você está nesse equilíbrio de hormônios e neurotransmissores. Aí é uma questão da pessoa querer, porque conseguir, ela consegue. Ela tem todo o ambiente favorável, metabólico, para isso. Mas me fala um pouquinho sobre os hormônios. Era a pergunta que eu queria fazer. Então, hoje os hormônios são uma grandissíssima, sempre foram, né? Base de pesquisa, de estudo, de estudos avançados, mas também tem muita polêmica em cima ainda em torno disso. Como é que você se posiciona em relação aos hormônios? Os hormônios são moléculas da vida, eles são muito importantes para a gente e a gente tem que buscar esse equilíbrio hormonal. A primeira coisa que a gente pode fazer pelos meus hormônios é ter um estilo de vida saudável, mas inevitavelmente eu posso cursar na minha vida com alterações hormonais, principalmente quando chega a idade. Principalmente as mulheres também, né? Principalmente as mulheres. Então, vou te dar um exemplo. Com 40 anos, a mulher perde a capacidade de produzir 50% da sua testosterona. Então, é o primeiro hormônio que a mulher tem que repor. E aqui a gente está falando de níveis fisiológicos e não de suprafisiológicos. É trazer o que ela tinha antes. Por quê? A mulher com 40 anos, o que ela está fazendo hoje? Trabalhando. Está no auge. Está no ápice. Está no ápice. E aí... E está madura, está mais consciente, né? Então, quer produzir mais ainda. Muitas agora entraram num relacionamento legal, bacana, tiveram uma separação, estão reiniciando a vida. Então, eu digo que a terapia hormonal, quando bem indicada, é um presente para a mulher. Quando eu falo presente, é porque é uma coisa boa. infelizmente, algumas mulheres não vão poder receber esse presente. Mas não significa que as outras não têm que utilizar e ter todos os benefícios dessa terapia. Então, a modulação é de fato importante para quem pode fazer uso dela. A reposição hormonal é muito importante, tanto para homens quanto para mulheres. Homens também. Homens também. por mais que a gente não tenha uma andropausa, mas a partir dos 35 a testosterona diminui. A gente tem uma condição, por exemplo, nos homens com ganho de peso, que eles diminuem muito a testosterona. Nesse caso, por exemplo, ele precisa da testosterona. Então, tem uma indicação clínica mesmo. Existe um SID para isso. Então, às vezes, existe aí, infelizmente, um uso errôneo, um abuso do uso dos hormônios para fins principalmente estéticos, que acaba se entrando, as pessoas acabam entendendo que todo hormônio é ruim, vai trazer prejuízo, mas não. Os hormônios, quando bem indicados, a pessoa necessita e bem indicada é um presente. E quais são as contraindicações, assim, a grosso modo? A grosso modo. Na mulher, basicamente, Paula, hoje a mulher que não pode receber a terapia de reposição hormonal, e aí eu estou falando da menopausa, climatério, é a mulher com câncer de mama. De mama apenas. De mama apenas. No homem, o paciente que tem câncer de próstata, tá? Então, os estudos, eles foram revisitados, eles foram atualizados. Antigamente, acreditava-se que a reposição hormonal, ela realmente originaria um câncer, mas na verdade, a gente sabe que na origem não é isso. O câncer, ele está muito mais ligado ao meu estilo de vida, aos industrializados que eu consumo. Ao que você coloca para dentro. Exatamente. Porque necessariamente um hormônio a mais que você necessita, é isso. Exatamente. O que que acontece? Se eu tenho câncer, eu não posso fazer a terapia, porque o tecido mamário tem receptor, então ele pode crescer, mas ele não causa. Mas se tiver, ele cresce. Então, por isso, eu não posso. Infelizmente. Tá? Nem o gel, nada, zero. Não o hormônio. Hormônio que eu digo estradiol, testosterona e os derivados deles. Os hormônios principais que a gente costuma usar é o estradiol e a testosterona. É isso? Isso. Na mulher, estradiol, testosterona e progesterona e no homem, a testosterona. Uma pergunta, porque as mulheres, quando na menopausa, elas ficam ali naquela busca louca pela testosterona, pra ter aquele vigor, a libido, aquela coisa toda, elas acabam ali meio que negligenciando ou tratando como um patinho feio o hormônio feminino. Mas, se nós não usarmos ele, o que acontece com a gente? O estradiol? O estradiol. O estradiol é um hormônio importantíssimo. Não existe melhor ou melhor. Estradiol e testosterona são importantes. Acontece que a gente começa primeiro com a testosterona, lá com 40 anos. A gente já perdeu. Já perdeu. Na menopausa, tem que repor o estradiol com a testosterona, tá? O que que acontece? O estradiol, ele tem receptor no corpo inteiro. Então, sem estradiol, eu vou ter várias repercussões. Uma delas, muito importante, a gente chama de névoa cerebral. Há uma espécie de demência da mulher na menopausa. É quando ela fala que ela tem uma nuvem cerebral, que ela não consegue raciocinar. Algumas mulheres se dizem, gente, parece que eu estou louca. Isso se chama névoa cerebral, da falta do estradiol no cérebro. Outro ponto muito importante do estradiol, ele é sacietogênico. Ele promove saciedade, então a mulher na menopausa não vai ter mais fome. Outro ponto importantíssimo na menopausa para a mulher, o estradiol, ele tem como função também a distribuição anatômica da gordura da mulher. O que faz o violão, o que deixa tudo no lugar, a gordura no lugar. na menopausa, com a falta de estradiol, o que acontece? A barriga cresce. A barriga não distribui direito e vem aqui. Então algumas mulheres ficam com o abdômen globoso e não entendem. Não estou entendendo o que está acontecendo. Estou com dificuldade de emagrecer, ganhei peso e ainda minha barriga está assim. Doutora, eu não estou aguentando. As pessoas estão perguntando se eu estou grávida. É a falta de estradiol. Ou seja, o tanto que ele é importante para a mulher. E essa mulher está trabalhando ainda. Imagina o quanto ela sofre. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, porque ela não se reconhece, ela não está conseguindo render, ela não tem mais libido. A baixa autoestima. Baixa autoestima, ela está cansada, o sono não está bom porque a falta da progesterona causa insônia. E aí é preguiçosa, né? Aí ela vai fazer um esforço muito grande para quê? Para manter aquele ritmo. Mas isso vai custar para ela muita saúde. Aí ela vai ficar pior ainda. Por isso que eu digo que a terapia de reposição é um presente para a mulher. E deve começar quando? A gente diz que a menopausa começa aos 35 anos. É ali que a gente tem que começar a olhar para ela. A menopausa, essa menopausa dos 35 anos é o climatério? Antes um pouquinho do climatério. Porque ali, pelo meu estilo de vida, eu já posso começar a ter algumas alterações. Então eu tenho que ver. Estradiol está ok? Ok. Testosterona começou? Faz sentido? Vamos repor uma testosterona. Aí a gente vai seguindo o acompanhamento dela. Aos 40, a maioria precisa de um pouquinho de testosterona. E aí, dos 40 aos 50, aí entra na parte do climatério mesmo onde a gente começa a baixar o estradiol. Aí a gente já começa a dar um pouquinho de estradiol para ela. Não tanto de uma mulher totalmente menopausada, mas a gente já começa. Por quê? Eu não quero esperar ela ter sintomas. Eu não vou esperar ela estar com tudo isso para começar a tratar. Às vezes, vai ser difícil retornar, retornar. Então, a gente precisa tratar a menopausa muito antes. 10 anos antes. 15 anos antes. Olha, e será que as mulheres sabem disso? Então, a gente está numa campanha muito forte aí de conscientização, porque a maioria das mulheres não sabem disso. E ainda estão acreditando em alguns mitos em relação à terapia e têm medo da terapia de reposição. E estão perdendo a oportunidade de ter vida. Então, a gente está num esforço coletivo de um grupo de médicos para a gente disseminar mais essas informações corretas, embasadas cientificamente, da segurança, das implicações. Quem não pode é quem tem câncer. A gente pode. E aí, precisa fazer os exames. É isso. E você falou agora que chega uma hora que você pode, vai diminuindo o seu estradiol, não é isso? Quando a menopausa vai chegando ao fim. Existe fim da menopausa? Existe a menopausa consolidada, vamos dizer assim. E isso aí é em que fase da vida? Geralmente, a menopausa vai ser a partir dos 48, 50 anos. Ali, o estradiol já desceu em níveis assim, está lá embaixo. Ali, a gente chama de reposição plena dele, de uma dose maior, vamos dizer assim. Então, geralmente, por volta dos 50 anos. e aí, como que a mulher chega no consultório? Ela não sabe que ela está em menopausa muitas vezes. Doutora, eu ganhei muito peso, eu estou achando estranho, eu estou muito ansiosa, meu marido está falando que eu estou muito irritada, eu não estou dormindo direito. Doutora, olha aqui, eu não consigo emagrecer, estou fazendo dieta, não consigo emagrecer. Aí, a gente vai ver ela tomar a menopausa. Aí, a gente tem que ir. E aí, chega uma hora que você pode deixar de tomar os hormônios em função da idade avançando ou não? O hormônio, enquanto a mulher for viva e puder, ela vai fazer uso dele. Olha, existe uma corrente de estudos que mostram benefícios da paciente não parar a reposição hormonal caso não tenha nenhum evento que justifique ela parar. Sim. É que nem malhar. Vai até... Exatamente. Agora, às vezes, a gente tem um grupo de mulheres em estudo que elas têm 90 anos fazendo terapia de reposição hormonal e ali fazendo o seu crochê totalmente ativa. Então, assim, a gente, após os 80, a gente vai avaliar o estilo de vida da paciente e se vale a pena manter ou não. Porque, às vezes, ela está precisando daquilo. Existe uma adaptação com os anos, mas lá na frente. Então, a gente sempre avalia. Mas, a tendência é que a gente acredita que a reposição ela é necessária enquanto você estiver em sobrevida. Então, a gente, aqui no Brasil, esse país do sobrepeso, o país da ansiedade, a gente consegue, nós mesmas, com esse autocuidado e autoconhecimento e, obviamente, com todo, cumprindo um protocolo, a gente consegue viver nessa zona azul até os 80 anos ou chegar aos 80 anos bem. É zona azul que você falou, né? Ali dos lugares onde se vive até os 100 anos. Exato. É possível, é possível isso, de fato? É possível. É possível reverter, inclusive, danos. A partir do momento que eu inicio um estilo de vida mais saudável, eu consigo reverter danos. Dá tempo. Eu posso começar agora se eu quiser e eu consigo. Dá tempo. Eu vou conseguir chegar aos 70 anos bem. Dá tempo. Vale a pena. E dá tempo. E com o corpo também? Com certeza. Você acha que o meu corpo consegue reagir ali no processo... Vamos supor que eu acordei para malhação, para treino, para alimentação, naquela hora que eu achei que estava morrendo, mas não, estava com menopausa. Dá para começar nesse período para frente? Dá. Equilibrando... Lembra que eu te falei, uma pessoa equilibrada é uma pessoa poderosa. Ela consegue e ela desenvolve. O corpo responde desde que ela esteja em equilíbrio hormonal e metabólico. Metabólico entre os neurotransmissores, da disbiose, do gerenciamento do estresse e da ansiedade, com certeza. Ai, nossa, acho que você está abrindo caminhos ali para milhares de mulheres que acham que chegam a 60, 70. Não vai ter jeito. Que meio que se entregam, né? Tem muita gente que se entrega porque exatamente não tem o conhecimento, né? E ali se fecha um pouco para a ciência, para a tecnologia, né? Exato. E aí fica no comodismo, entre aspas, de achar que é isso mesmo. Infelizmente, alguns profissionais ainda costumam dizer para alguns pacientes é isso mesmo. É a idade. Mas não, tem muita coisa que a gente pode fazer. E fazendo corretamente, atingindo esse equilíbrio. Equilíbrio, quando a gente diz, não é isso aqui. Equilíbrio é assim. Mas não pode ser assim, né? A gente consegue, sim, evoluir na saúde física, emocional e ter uma vida mais do que longeva de qualidade. O tempo que eu viver que seja de qualidade, de saúde física e emocional. Falando um pouco da... Falamos de neurociência aqui, para a gente falar um pouco da neuroarquitetura. A gente está na Casa Cois, lugar que nos causa um bem-estar tremendo, né? A gente quer ficar aqui, se não está aqui nesse ambiente, vai para outro. É um lugar muito agradável. Isso influi na nossa vida, no nosso bem-estar. você viver bem também, é você ter uma casa bonita, ter um trabalho que seja agradável. Isso contribui para a nossa longevidade? Com certeza. Olha, existe uma máxima na ciência que diz que nós nascemos para estar em equilíbrio, em homeostase. Então, tudo que eu vou aproximar desse equilíbrio, isso vai me fazer bem. Vamos te dar um exemplo. Uma casa bagunçada não está em equilíbrio. Agora, uma casa organizada, você sente que você se integra naquela organização e você se organiza melhor. Já sentiu isso? Já. Que quando você não está bem, sua casa não está desorganizada e vice-versa? E parece que para você resolver um problema, você precisa arrumar seu guarda-roupa primeiro, sua casa. Eu só saio de casa se eu arrumar minha cama, senão eu fico louca. Exato. Mas é muito. E a neurociência explica muito isso. Porque a organização, ela traz a gente para uma zona de conforto. E zona de conforto é muito bom. A gente produz na zona de conforto, causa muito bem-estar, produz neurotransmissores. Segura? Não só segura, mas existe uma, a gente chama de neuroplasticidade. Um ambiente como esse, super organizado, bonito, cheiroso, isso entra aqui na minha mente. é como se a minha mente estivesse organizada, um cheiro legal e tudo aqui funciona melhor quando eu estou. É um espelhamento. Sabe? Então, por exemplo, lá na clínica, a gente introduziu um conceito de tratamento pela arquitetura. Então, a arquitetura foi concebida para tratar o paciente desde o momento que ele chega lá. Então, a presença da natureza, das pedras, a cor clara, o cheiro, tudo isso já é para terapiotizar, já é para tratar o paciente no momento que ele entra lá. E é justamente isso que eles falam. Doutora, aqui parece que, nossa, eu estou em paz. Mas é isso, é para você desconectar e viver, estar no momento presente ali. Então, a arquitetura, a organização, a decoração, ele influencia muito no meu bem-estar. É algo que eu oriei para os meus pacientes, pacientes, porque assim, nem sempre a gente precisa investir muito. Se eu tiver minha casa organizada, limpa, já tem muito ganho no meu bem-estar. Eu acho que isso é unânime. Preciso de muitas pesquisas para demonstrar isso. É verdade, é verdade. E a sua clínica, o Essence Spa, que lugar agradável. Fica aqui o convite para todos irem lá na 616, não é isso, doutora? no rooftop da... No rooftop do Línea Vita. É difícil, Línea Vita. Do Línea Vita, um rooftop maravilhoso, uma arquitetura super equilibrada. Tem um pouquinho daquela arquitetura oriental, milenar? Tem conceitos do Abissab. O Abissab me fugiu. Totalmente, que é um pouco desse resgate da origem, dos terrosos, da terra, da pedra, da madeira, do natural. Do imperfeito que é perfeito. Na verdade, é uma filosofia japonesa, o Abissab. E ali, a gente trouxe, justamente, para a gente... Principalmente, o ponto da natureza. Que é um pouco da biofinia, que todo mundo tem falado muito. Exatamente. Porque a natureza é terapêutica. Então, a gente levou muito as pedras naturais, a natureza, justamente, para trazer essa terapia. Inclusive, a natureza, ela tem sido uma terapia em países como o Japão e Dinamarca. Existe uma terapia que se chama banho de floresta. Prescritas pelos psiquiatras para tratar depressão e excesso de estresse. Olha que maravilha. Então, o paciente vai, é todo orientado, mas ele fica um tempo no meio da floresta, ficando ali, imerso na natureza e tudo para ter efeitos de relaxamento, de produção de neurotransmissor. Então, natureza é terapêutica. Então, sempre que possível, tem a natureza perto, vá a parques, enfim, tenha esse contato, aterramento dos pés, tirar, ficar descalço na terra, na grama, na areia. Isso libera elétrons, né? Tira aquela eletricidade que às vezes a gente vai acumulando. Às vezes não dá choquinho, então a gente tem que aterrar de vez em quando e a gente realmente fica todo elétrico. É verdade, é verdade. Gente, que aula, doutora Priscila, foi maravilhoso. Ah, obrigada. Quero te agradecer. Você trouxe, elucidou muitas coisas, clareou a cabeça, a mente de muitas pessoas aqui. Que bom. Então, parabéns, estamos aqui mais sabidos, mais interessados, no autoconhecimento, no autocuidado e sabendo que viver bem é possível, né? É possível. É possível. E a gente vai conseguir, que é o melhor de tudo, né? Estou à disposição. Muito obrigada. pelo autoconhecimento. Foi maravilhoso. É isso, pessoal. Eu sou Paula Santana e esse foi mais um GPS Entrevista na Casa Cor e até a próxima. E aí, eu sou Paula Santana e o que 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 eu sou Paula Santana Obrigado.